o salve salve galera beleza para chamar ele tem mais um vídeo nosso canal é que eu não mando uma câmera aqui né né para você não for inscrito no canal se inscreva deixe seu lugar para ele fortalecer a gente vai poder receber notificações aí eles aí vão para cima aqui do adversário aqui vou tentar ganhar esse jogo nessa vitória aqui galera é só para geral aí para buscar os parceiros aí vamos aqui pra cima que tentar ganhar esse jogo que beleza vamos tentar ganhar esse jogo aqui pra vocês aí tá tudo bom ali mas não tem nenhum jogador tudo top ali vão para cima aqui galera vamos ver se tentar esse jogo aqui imitar esse esse meio clube aqui esse time pequeno aí mas com garra de gigante vamos tentar ganhar beleza eu sou já gostava não sou uma parceira e ganhou do meio hoje beijão top também acabou magia do pés tem um canal top também manuel games canal top pesadão dos gols galera games vamos tentar ganhar um espectáculo destas dimensões vamos a ver se a vitória aqui né se alguno recién se está acomodando les avisamos que esto já está em marcha vamos tentar ganhar bem la bola de uma perdeu ali a bola vamos tocar a bola de uma perdeu a bola que regalo interrumpe o ataque interceptando o balão estava muito concentrado vai de bala e tem um pique ali de zagueiraço ali pique né e o encorte recupera la pelota e su propio campo e intenta um passe ao vacio na abre a setor esquerdo o empate maradona a cabeça e uma cabeça para cima do gol aí com a cantida de maradona ali quase fazemos o primeiro golzinho ali velho sim ou sim maradona baixinho ali mas que você não tem dois ali e interessante tendriam que haver sacado aproveitar o proveito e não tem pra frente aqui no tomo aqui pra frente aqui eu vou piquei em volta é isso strutman e abre muito bem a defesa com este passe é isso aí goleiro Vamos lá para a ilateral. Vamos lá para o Piquet. Vou lá para a Maradona. e aí a grande chuta mas desistir de calcanhar mas a gente vai ficar calcanhar essa bola aí vai com certeza e aí 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 e ai e aí e aí e o botar aqui é uma dona de bala para frente mano para frente que se joga é isso a presión sobre esse jugador foi muito efetivo até o momento atenção que já lhe pegou a velho não acredito abri muito bem a defesa com este passe não tem sorte com esse passe em profundidade se quedou corto com esse passe foi boa a concepção da jogada é isso deu certo ali isso deu certo ali é isso aí galera ele perdeu o gol e tomou um contra-ataque de bala aí nessa aí vou lá subir de bala aí abriu o seu placar aí 1 a 0 e abriu o marcador 1 a 0 estamos são os dueños do partido pero um simples gol pode modificar as coisas é bem é é é é mais um golzinho para poder ficar mais fácil o gol né galera e não é uma ventaja definitiva mas não parece que não é perigoso eles fazem bem se conservar ela até o descanso isso aaaah pique ela tira longe do seu campo Dibala tenta um passe ao vacio a joga profunda saca o gol 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 2 goles em 10 minutos uma pressão enorme para o rival é isso ai levantou a cabeça vio o arquero adelantado e levantou a pelota com muita sutileza hermosa definição ai estiraram a diferença a 2 goles com o 1 a 0 no partido muito dinâmico agora tem que defender esta ventaja aaaah tem que tocar para o maradona mas não deu certo ali está lá do gol de bala né 2 golaços praticamente de bala ai o final dos primeiros 45 minutos se a terminado na primeira parte que análise se pode fazer de la primeira parte essa ráfaga de goles ele alcançou para conseguir uma ventaja comoda e controlar o primeiro tempo e se mantenham assim não vão ter problemas para cerrar o partido e aí estão 2 a 0 arriba mas ainda falta o segundo tempo vamos ver que certinho aqui sané digo tá zoado ali se eu boto sané para jogar o lado de maradona ai vou chamar ele de um outro mito ali velho vamos ver aqui já tá lá é em só assim mesmo né depois bota aí o assim mesmo tamo 2 de frente aí né vamos botar um pouco mais para trás e vamos jogar ah não isso aí que eu não acredito aqui no meio que chega aqui um pouco mais forte por cima aqui ó isso é o mais forte e saiu tudo e aí aqui é mito eu vou botar aqui ó ajeita e a nossa queira é isso o goleiro joga bola joga assim é isso aí o castro para chegar lá e aí eu vou ganhar aqui é isso que eu não mostro como ela ficou tremendo e aí e aí e aí e aí e aí e aí é um passe que rompe a defesa e aí e isso porque o que é a pique porra das chances essa boa não mano e aqui né isso falta isso a minha falta nossa nossa é isso que é isso agora é isso a Maradona é isso Maradona é isso Maradona é isso quase saímos é isso agora é isso vai sair é isso é isso agora é é é é é é isso bora é é eu eu Ninguém se desmarca pelos laterais. Assim será muito difícil. Receba o passe no área! Terrible balão! Que bem cortou esse passe salvando seu equipo! Está habilitado! Muito bom controle! Bola! Pura bola! Pura bola! Pura bola! Bom envio para ele! Vamos voltando aqui o meu time todo aqui. Estou dando defesa aqui agora. Isso! 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 Renato Sánchez! Aqui vai intervindo para cortar esse avanço e tranquilizar! Vou voltar aqui todo o meu time. Isso! Isso! Ah! Bora! Gostaria de compartilhar esse solo aqui para poder fortalecer! Tremendo! Corte impecável! Era peligroso! Castro! Abre jogo por a esquerda! Felini! Esta pode ser! Esta pode ser! Felini! La pole bem larga para que alguém chegue! Grão sacrifício! Fui galera! Com essa vitória aí! Beleza! Tchau tchau! Um abraço galera! Tamo junto hein! Dibala! La juega en profundo por afuera! Dibala! Allí la recibe! Saque de meta! Diz el árbitro! Baines! Me gusta este avance por izquierda! Están complicando al lateral! Uh! Justito llega el corte! Señoras! Señores! Amigos del fútbol! El árbitro marca el final del partido! Esta historia se ha terminado! Esta historia se ha terminado! Impactante! Exhibición de fútbol! El técnico también debe estar contento! Sus muchachos no le fallaron! Y Dieguito! Que me contas del partido! La clave de este triunfo estuvo en el trabajo defensivo! Los de atrás se mostraron muy sólidos! Y el arquero respondió cada vez que lo exigieron! Amigos del fútbol! Ha sido todo por hoy! De mi parte Rodolfo de Paoli! Junto a mi compañero Diego La Torre! Muchas gracias! Y muy buenas noches! Y aquí está! ос monte en este plan! Tecnico! Los de atrás se acostumbra y no se invito! mêmes! Más rome! Tecnico! Porque as... Son вп contacting! Que vocêaje! Tecnen! Tecnico! Nos exércВО! En el 다양한!